Uma notícia não tão boa sobre saneamento básico no país preocupa bastante, viu? 24 estados brasileiros não investem em saneamento básico, o mínimo necessário para atingir as metas de universalização em 2033. E a população da região norte do país é a que mais sofre com esse problema. Para que todos os brasileiros tenham acesso à água tratada e esgoto encanado no início da próxima década, um novo relatório da rede Trata Brasil indica que é necessário investir mais de meio trilhão de reais nos próximos 13 anos. De todas as unidades da federação, apenas Distrito Federal, São Paulo e Paraná estão dentro das metas planejadas para 2020. Rondônia, Pará e Amazonas registram os piores indicadores do país. Nem 10% da população desses três estados conta com acesso à coleta de esgoto. Para atingir a universalização do saneamento básico em 2033, como determina o Plano Nacional de Saneamento Básico, aprovado em 2013, seria necessário ampliar o investimento médio anual desses governos em oito vezes e meia. Outros cinco estados brasileiros mantêm estudos ou projetos de parcerias privadas para ampliar o acesso ao saneamento. Essa forma de arrecadação é nova e começou a ser estudada após a PEC do saneamento básico. São eles Rio Grande do Sul, Acre, Ceará, Piauí e Amapá. Atualmente, todos investem menos do que o necessário para a universalização do serviço. Precisará decisão política rápida, formação dos blocos regionais de municípios, atendimento dos contratos com as novas metas da nova lei e, principalmente, promover maior participação do setor privado, juntamente com as empresas públicas, para que o cidadão receba o quanto antes os serviços de água e esgoto. Obrigado. Obrigado.